Você já percebeu que em Diário de um Banana, o Greg Halfley, ele nunca tá sorrindo? Bom, isso é porque ele tem depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo e por aí vai. O Greg aqui, ele até pode expressar um sorriso ou outro, só que na grande maioria do tempo, ele não sorri. A gente quase nunca vê o Greg feliz aqui no Diário de um Banana, tanto que o Diário do Greg são os registros das piores memórias dele. Já se perguntou alguma vez por que um menino da idade do Greg escreve as memórias dele num diário? Bem, talvez seja porque essa foi a orientação do terapeuta do Greg, já que essa é uma das indicações dos psicólogos e dos psiquiatras. Quando você tá enfrentando depressão e ansiedade, é sempre indicado que você escreva o que você tá sentindo no dia a dia, pra tentar entender o que tá acontecendo. Talvez você não tenha percebido o lado sombrio por trás de Diário de um Banana. E só lembrando que isso daqui é uma interpretação da obra do Jeff Keeney, né? Mais uma das milhares de interpretações e versões, teorias, que existem de Diário de um Banana. Que nem eu já comentei aqui sobre aquela teoria mais famosa da internet, que diz que o Greg Halfway é um sociopata, ele é um vilão, ele não se importa com as pessoas, ele passa a perna em todo mundo, ele é um péssimo amigo, um péssimo irmão. O Greg, basicamente, nessa versão, é o vilão da história. Mas é só uma teoria, é só uma interpretação, sabe? Não quer dizer que é a verdade absoluta. E eu tô aqui pra gente conversar sobre isso, e extrair o máximo possível de conteúdo dessa franquia que a gente tanto ama. Eu amo Diário de um Banana. Eu usei ela como inspiração pra escrever o meu livro, de viagem no tempo. Eu me inspirei em vários conceitos do Diário de um Banana pra criar ele. O meu livro que é real, galera, que finalmente tá na minha mão, eu nem acredito. Esse é o primeiro vídeo do YouTube que eu mostro ele, né? Vídeo, vídeo, não shorts. E eu tô muito feliz que ele finalmente existe, galera. Que ele é real, que a gente ficou quase três anos trabalhando nele. E finalmente eu posso mostrar pra vocês as primeiras páginas, né? Porque sim, tem vários conceitos aqui de Diário de um Banana, que nem essa página aqui, ó. Em que o Eloy, ele vem se apresentar pra galera. E olha ali o que tá escrito. Eu não sou um banana, isso aqui é referência total a Diário de um Banana. Tem esse estilo de quadrinho em que, quando os personagens falam, parecem os balões, tem diálogos. Também segue esse conceito aqui em que o Eloy narra história, né? Cheio de desenhos, são 392 páginas. Então é um livro gigantesco. Quem ama Diário de um Banana, com certeza vai amar o Mistério no Tempo. Apesar de sim, inspirei em alguns conceitos do Diário de um Banana pra escrever. Mas a história dele não tem absolutamente nada a ver com o Diário de um Banana. Até porque essa é uma história de viagem no tempo, né? Esse menino aqui, que é o protagonista, que tá na capa do livro, é o Eloy. Olha só essa capa maravilhosa. E aí aqui a gente tem a contracapa, com todos os personagens principais. O Eloy, o Mikeias, a Catarina e a Nanda. Conta a sinopse que o Eloy, ele acaba encontrando uma televisão quando ele se muda pra Futuro Sombrio, que é essa TV aqui, puxa ele pra dentro dos seus filmes favoritos. Só que o mais legal de tudo não é só isso. É o fato de que a televisão também é uma máquina do tempo. Então o Eloy, ele acaba bagunçando toda a linha do tempo. E é uma história incrível que eu escrevi com muito carinho. Ela tem muito mistério, tem muito suspense, tem romance. Também tem um plot twist, né? E só lembrando, quem tá pensando em adquirir o Mistério no Tempo, na pré-venda, com desconto e o brinde autografado, 130 últimas unidades, tá quase acabando. Então, link tá aqui na descrição. E essa daqui não é a única novidade, tá? Presta atenção agora. Galera de São Paulo, tá bom, presta atenção, eu vou estar em São Paulo, no dia 2 de dezembro. Eu vou estar na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, pra um evento do Mistério no Tempo. A gente vai poder se encontrar, vai poder tirar foto, eu vou assinar teu livro, vai ser um evento que vai rolar das 11 da manhã até as 2 da tarde. E vai ter presente exclusivo pra quem foi nesse dia, então eu aguardo você ansiosamente. O evento é completamente gratuito, a única coisa que você tem que levar o seu livro na mão. Então você pode comprar ou aqui na descrição, ou comprar lá no dia, né? É você que sabe. Então essa é a única condição pra você participar do evento, e eu vou estar te esperando lá na livraria Martins Fontes, em São Paulo, no dia 2 de dezembro, às 11 horas, tá? Mais informações aqui na descrição. E bora lá, né? Bora então falar sobre a verdade por trás do Diário de um Banana. O Greg Halfley é um pré-adolescente que tá no ensino fundamental. E o sonho dele é ser uma pessoa famosa, né? Ele quer sentir o amor dos fãs. Até porque ele nunca sentiu o amor do pai dele, da mãe dele, dos irmãos dele. E não é dito em Diário de um Banana por qual razão o Greg Halfley começa a escrever o diário dele. Que na verdade são memórias, né? O máximo que a gente tem é isso aqui, ó. A outra coisa que eu quero esclarecer agora é que isso foi ideia da minha mãe, não minha. Ou seja, ele diz aqui que ele não tinha a pretensão de escrever os sentimentos dele, né? As memórias dele. Então, do nada, a mãe deu a ideia pra ele, e ele concordou. E começou a escrever ali todas as memórias dele. Isto é um livro de memórias, não um diário. Mas é estranho o Greg ter concordado. Vocês não acham? Tá, ok, vou fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Na minha visão, tem alguma razão médica por trás disso. Pra quem não sabe, essa é uma das principais orientações de terapeutas. Eles recomendam que você escreva tudo o que está sentindo, nos mínimos detalhes, todos os dias, pra você colocar pra fora, né? Isso que está te incomodando. Sabe por que eu estou triste hoje? Por que eu estou feliz? Por que hoje eu estou ansioso? E aí, de acordo com o que você vai escrevendo, você vai entendendo um pouco mais o que você está sentindo. É óbvio, isso não é a recomendação de todos os terapeutas que existem. Não é a cura pra ansiedade e depressão, mas é um auxílio, né, de muitos psicólogos e muitos psiquiatras. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo pra tentar entender o que o Greg Heffler enfrenta no dia a dia. Começando pelo fato de que ele não é o filho único. O Greg não é nem de longe o filho que mais ganha atenção. Desde que ele nasceu, ele sempre foi tratado como uma segunda opção. que claramente a gente consegue perceber que o Greg Heffler não foi um bebê planejado. No livro Segurando Vela, a gente vem conhecer um pouquinho mais da infância do Greg Heffler. Lá o Greg disse que desde que ele é bebê, ele sempre ganhou alguma coisa que já tinha passado pelo irmão dele, né? Uma coisa que praticamente está detonada. Um urso, uma mamadeira. Quando eu ganhava alguma coisa, ou estava detonada, ou coberta de baba. Ou seja, isso, na minha visão, óbvio, significa que o Greg não foi planejado. sabe que os pais dele não se prepararam para ter um outro filho depois do Roderick. É por isso que o Greg é tratado como uma segunda opção, sabe? Vai ficar com o que tem. Quem lê De Ar de um Banana e também já assistiu todos os filmes, claramente deve ter percebido que o Roderick precisa de uma atenção especial, enfrenta algum tipo de transtorno ou tem algum déficit de atenção. Em Roderick Alcara, o Greg pede ajuda para o Roderick para fazer um trabalho escolar. E aí o Roderick dá a ideia do Greg entregar um trabalho que o Roderick já fez há anos atrás, porque o professor nem vai lembrar que é o mesmo trabalho. 100 anos atrás, eu me lembro desse trabalho. Sabe para que fazer um trabalho novo? Se tem um trabalho perfeito, já feito pelo seu irmão. Então ele fala, ó Greg, entrega lá para o professor, é o mesmo trabalho e não vai lembrar disso aí. Só que aí entregando trabalho, o Greg tira zero, porque o irmão dele não lembrou que ele sempre tirava zero. Quem fazia os trabalhos em que o Roderick tirava A, né, que tirava 10, era o pai deles, o Frank Halfley. Fora isso, o Roderick, ele sempre foi um péssimo aluno na escola. Então os pais, eles sempre foram muito preocupados com a capacidade mental do Roderick. Eles sempre foram muito preocupados. Eles não gostam que o Roderick tenha uma banda. Eles não gostam que ele ande com essa galera aí que também não tira boas notas. Tudo bem, a gente pode aqui considerar alguns momentos em que o Roderick fingia, fingia não saber fazer as coisas para o pai dele fazer. Ele fez muito disso, ensinou para o Greg como faz, mas são exceções. Porque o Roderick, ele realmente não é uma pessoa muito inteligente. Tanto que lá no Caindo na Estrada, ele não soube diferenciar um cofre de um micro-ondas. Ele tentou aquecer uma pizza num cofre de guardar dinheiro. Fechado. Roderick, isso é um mini cofre. E a gente também pode considerar aqui o fato de que o Greg e o Roderick nunca se deram bem. Principalmente que o Roderick odeia ele. Odeia o Greg Halfley. Você é meu irmão. Mas nunca será meu amigo. Então ele já não tem o amor do irmão dele. Mas e dos pais? Então, isso é até mais complicado ainda. Talvez esse motivo seja um dos principais pontos que possam justificar a falta de felicidade do Greg. No motivo dele nunca estar sorrindo ou quase nunca estar sorrindo. Porque o Greg, ele está na maior parte do tempo triste. Sempre com um olhar cabisbaixo, com expressão de tristeza. É nítida o quanto a atenção da Susan e do Frank Halfley é totalmente voltada para o Manny, o irmão mais novo. Que recebe muito mais atenção e um tratamento muito melhor que o Greg e que o Roderick. O Manny não recebe punição nenhuma. O que você fez com ele? Nada. Foi ele que destruiu o meu videogame. Ele não fez nada de propósito. Você fez, filho? Não, não fez. Não, ele não fez. Mas, em segurando vela, o Manny quebra as coisas da casa e põe a culpa nos amigos imaginários dele. Ultimamente, o Manny anda pondo a culpa pelas coisas erradas que faz nos seus amigos imaginários. Outro dia, ele derrubou um prato no chão e falou que foi o Johnny Shader, que pelo jeito é o capeta da turma. E olha só que curioso, tá? Guarda essa informação aqui. Mas o Manny, ele tem um monte de amigos imaginários. E o Greg precisa fingir que os amigos imaginários do irmão mais novo dele são reais. que a mãe pede pra ele fazer isso. Então, guarda essa informação. O próprio Greg relata nesse livro que conta um pouco mais da infância dele que ele percebe o quão diferente foi a sua criação e a criação do Manny. Já que o Manny pode fazer o que ele quiser, quando quiser e nunca vai ser punido. Então, isso com certeza mexe com os sentimentos do Greg. Porque, ok, ele tem 12, 13 anos ali, mas ele ainda é uma criança e ele ainda tem que ser tratado como uma criança também. Ele tem que ter, teoricamente, os mesmos direitos que o Manny tem. E ele ainda ressalta que tudo que a mãe dele fez com ele quando ele era pequeno, ela tá fazendo diferente com o Manny agora. Então, a mãe, ela é super protetora e não tem tempo de dar atenção pro Greg. O pai do Greg, o Frank Halfley, bom, não é que ele não dá atenção, mas é que ele claramente é um pai completamente despreparado, que não queria ter filho e sempre demonstra desapontamento. É quando ele vê o Roderick e o Greg. Porque eles não são o que o pai espera deles. Ele sempre demonstra o quão decepcionado ele tá com o Roderick pelo fato dele ter uma banda. O Greg, ele detesta que o Greg jogue videogames, principalmente quando o menino tá de férias. Ele faz o menino ficar sem videogame durante as férias, mesmo depois de ter passado o ano inteiro estudando, ele obriga o menino a ir acampar com ele, só porque era o que o pai do Greg fazia quando mais jovem. E ele só começa a sentir orgulho do Greg quando o Greg mente que está trabalhando. Então o pai deles nunca apoia em nada os meninos. Ele quer que o Greg Halfway seja um espelho do que ele imagina de um filho. E não que o filho dele seja quem ele quer ser. O melhor amigo do Greg, o Rowley, não entende pelo que o Greg tá passando. Afinal, ele ainda é muito criança, ele não é tão maduro assim. E o Rowley tem basicamente a família perfeita. Pelo menos eles não brigam. Pelo menos eles não não discutem. O Rowley sempre tá sorrindo. A gente sempre vê ele se divertindo, sempre muito bem humorado. O completo oposto do Greg. Eles cantam, eles viajam juntos. Foi aí que eu comecei a pensar peraí, cara. A vida do Rowley é muito perfeita, sabe? Tem que ter alguma mensagem por trás disso, né? Eu comecei a pensar, comecei a folhar o livro, comecei a analisar o Diário de um Banana. E isso ajuda a reforçar muito a teoria do Greg Halfway enfrentar problemas depressivos. Mas e se o Rowley Jefferson na verdade fosse o amigo imaginário do Greg Halfway? Ué, mas Justinei, como assim? Isso não ia fazer sentido? Bom, faria um pouco. Faria um pouco se a gente analisar duas coisas aqui. Lembram que eu falei que o Greg precisa fingir que os amigos imaginários do Mane são reais? Então, e se na verdade a família do Greg fingisse que o Rowley é real? Para ele se sentir bem? Já que ele escreve as memórias nesse caderno. Porque eles sabem que o Greg enfrenta esse transtorno. Então, tudo para fazer ele pensar que o que ele vive é real. Ou até mesmo algo que vai mais além e deixa isso completamente bizarro. Mas e se o Greg Halfway estiver mentindo para a gente? E se ele não estiver contando a verdade aqui? Porque tudo que a gente conhece de Diário de um Banana, tudo que a gente leu é na visão do Greg. Tudo é na visão dele. Todos os momentos, todos os eventos, é o Greg quem está nos contando. Então, e se ele inventou o Rowley porque ele imagina aquela família como perfeita, né? Se ele quisesse que a família dele fosse assim. Ou até mesmo se a gente observar, existem muitos livros do Diário de um Banana. E em nenhum o Greg Halfway cresce. Sabe? Todo livro. Começa ali, ó, janeiro, fevereiro, daí tu vai ler o próximo, janeiro, fevereiro. E ele nunca sai do ensino fundamental. Por quê? Por que o Greg sempre tem a mesma idade? Por que ele não envelhece? Talvez esse seja mais um dos exemplos dos transtornos que o Greg Halfway enfrenta. Já que as memórias, elas estão associadas a quadros depressivos. No caso, quanto mais você lembra do passado, a nossa mente, ela tende a romantizar as coisas que passaram. Então, quanto mais tu lembra, mais tu quer voltar pra aquele tempo e menos tu consegue, porque não tem como reviver alguma coisa. Ou seja, isso quer dizer que o Greg Halfway é uma pessoa que tá presa no passado. Com a mente presa no passado, ele quer reviver aquilo, mas ele não pode. Então, a única maneira de fazer isso é escrevendo as memórias no seu diário. Revivendo tudo que ele já viveu. Ou até mesmo indo um pouquinho mais além. Ele estaria inventando isso, inventando algo pra poder se sentir feliz. Por quê? Se é ele que escreve, é ele quem faz os desenhos. Ele sempre se desenha triste. O Greg sempre tá triste. Então, o Greg, ele não tem o amor do pai, da mãe, dos irmãos, do melhor amigo. E pra passar por esse período difícil de ansiedade e depressão, o Greg registra tudo isso nesse livro de memórias. Porque, na verdade, o Greg Halfway já é um adulto tentando reviver a sua infância através do seu diário. E eu aposto que a maioria de vocês nunca enxergou a história do Greg Halfway dessa maneira. Tanto que esse é um conteúdo completamente inédito aqui no YouTube e eu não vi ninguém falar. Nem lá na gringa. Nem aqui no Brasil. Então, se você gostou desse conteúdo e não tinha enxergado essa mensagem mais séria por trás do Diário de um Banana, deixa o like aí, entendeu? Ainda mais se você gosta de conteúdos do Diário de um Banana. Porque, com certeza, eu vou trazer mais. E lembrando que se você gosta do Diário de um Banana, não esquece de dar uma olhada lá no meu livro Era Uma Vez Um Mistério no Tempo. O meu livro de viagem no tempo. E eu tenho certeza que quem curte essa franquia vai amar o Eloy Patterson. Vai adorar viajar no tempo com ele. Vai adorar todos os personagens. Então, aproveita aí pra garantir no melhor preço na pré-venda e com um pôster brinde assinado por mim, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque, só reforçando, 130 últimas unidades. Tá quase acabando. E eu quero muito que você consiga a sua edição com um pôster antes que ela acabe, tá? Então, agora é tipo só quem comprar, comprou. O link tá aqui na descrição. Dá uma conferida nesse último vídeo que tá aparecendo aqui na tela sobre o Diário de um Banana. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau!